A gente anota, anota, anota e esquece de alguns pontos importantes. Na live de ontem eu estava falando a respeito de descidas, né? Faltou um ponto muito importante que foi uma das coisas também que me veio na hora do meu treino que eu fiz ontem, de 12 casinhos. Quando a gente pega uma mudança de percurso, principalmente, estava subindo, estava subindo, fazendo aquela força, e de repente já tem uma descida, cara, não sei se acontece com você, eu acredito que talvez possa acontecer, comigo acontece. E eu estou trabalhando para melhorar isso, até por isso que eu também estou treinando com um pouquinho mais de frequência, agora em percurso sobre, não tanta frequência, tipo uma vez por semana, sempre interessante, né? Por quê? Porque quando a gente está com aquela força subindo naquele ritmo, principalmente em prova, em teste, e aí de repente a gente já pega uma descida, meu, na descida, muitas vezes a nossa velocidade fica até mais alta do que o que estava na... Não, não fica coerente, é a melhor maneira de dizer, não fica coerente. Por exemplo, estava subindo, um exemplo, o seu melhor pace é 5 por mil, aí você pegou uma subida, seu pace foi para 5,15. Aí de repente você pegou uma descida, naquela mesma frequência da subida, vamos dizer assim. Nessa descida, ao invés do seu pace ficar girando ali em torno dos 4,55, 5 por mil, não. Ficou além de 5,5, putz, até fora, um pouquinho mais alto do que o seu pace normal. Por que que isso acontece? Falta de adaptabilidade, falta de treino específico para esse fim, entendeu? Eu estou começando a treinar conscientemente para melhorar esse quesito, porque em algumas provas, em muitas provas que eu já participei, eu percebo que quando eu estou subindo, ou então, quando eu estou no terreno plano... Não, no terreno plano até que não acontece isso. Estou no terreno plano, peguei uma descida, mantenho de boa. Mas, se eu estiver subindo e de repente já vem uma descida, é uma mudança de postura que acontece, é uma mudança de biomecânica, ao qual muitas vezes é difícil a gente saber lidar. Eu já me senti muito, senti muito essa dificuldade nas provas, entendeu? Então é uma coisa que eu estou trabalhando. É uma coisa que conscientemente eu estou fazendo vir à tona na minha mente, cada vez que eu pegar um percurso com essa característica de sobe e imediatamente já desce. Então, fica essa dica top para você empregar nos seus treinos. Se você costuma treinar só em percurso, tipo, ah, sobe um pouco, aí vai plano, 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 aí lá na frente desce. Não, procura também aqueles percursos já sobe e já desce imediatamente para você treinar essa capacidade de manter ritmo ou de voltar no seu melhor ritmo o mais rápido possível e de, ao mesmo tempo, conseguir manter uma ótima condição na biomecânica, mesmo tendo feito essa mudança brusca de postura, né, em razão do terreno, do percurso, beleza? Hoje à noite, live de Arson RMS, focado, centrado, hoje para tudo sempre. Telegram, Instagram e TikTok, sempre conteúdos inéditos para você.